Salve pessoal, tô vindo com mais um vídeo pro Legends Academy e esse vídeo é pra você que quer aprender mais sobre soldados. Essa daqui é a parte 2 de soldados, a parte 1 eu falei sobre split push, soldados que tem a função de split push e nesse daqui eu vou estar falando sobre soldados que tem a finalidade de brigar mais e não ficar tão preso assim na lenda. Bom pessoal, soldados que são muito importantes pra brigar tem que ter a mentalidade que você já tem que estar usando ele na primeira turtle, tá? Então você vai jogar um pouco com uma inversão de mapa referente ao split push, tá? Nessa situação é muito importante que você tenha a mentalidade de que você precisa subir com o seu tanque, tá? Eu vou explicar exatamente como isso funciona. Bom pessoal, a função de split push é aquela que o cara fica preso na lane o tempo todo, tá? O personagem tem mais DPS e não briga tanto, tá? Então eu vou falar agora um pouco sobre o soldado que ele participa mais de teamfight e como que ele se posiciona, né? Pra fazer as rotações. Bom pessoal, vamos simular que esse ponto verde é a turtle que nasce em 2 minutos. Tá, vamos representar assim. E esse soldado, ele vai brigar no lado da turtle porque ele tem um potencial maior pra estar brigando pela turtle ao invés de um soldado que tem um potencial maior pra splitar, que tem um early game mais fraco, tá? Então a gente vai canalizar nesses soldados de ult, tá? Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá bom? Então esse soldado é muito importante que ele fique no lado da turtle, beleza? Deixa ele sozinho. O ADC sim, ele fica lá com o tanque até a primeira wave. Isso acontece na maioria das vezes no máximo segunda wave, tá bom? E o tanque precisa subir até a turtle pra poder fazer a participação do lado oposto do ADC. Porque o level 4 desse soldado é muito forte e vai ajudar bastante na primeira turtle. Então, resumindo. Ao invés de você colocar esse soldado em UTF na linha oposta da turtle, você vai colocar ele no lado da turtle e fazer a inversão do tanque até a turtle. E isso vai fazer muita diferença na primeira turtle. Bom pessoal, e esses soldados que cumprem esse papel muito bem é o nosso poderosíssimo show, né? Tanto pra split punch, tanto quanto pra esse tipo de função, tá? Um personagem poderosíssimo pra cumprir esse papel, beleza? O Lapo Lapo, ele é excelente, tá? Porque a ult dele é bem poderosa, então ele consegue brigar muito bem na primeira turtle, beleza? E outro personagem também que é muito forte pra isso é o Leon Mordi. Ele cumpre muito bem esse papel, beleza? Ele cumpre tanto quanto split e tanto quanto lutar pela primeira turtle. Terizla também, galera. A Terizla é ótimo pra cumprir esse tipo de papel, tá? Um boneco perfeito pra cumprir esse papel, porque ele tem muito sustento. A ult dele é muito boa pra poder fazer a primeira teamfight ali na turtle. E a Ginevere também, tá bom? A Ginevere é excelente pra cumprir esse tipo de papel. Então você tem a mentalidade de que esse soldado, ele vai brigar pelo menos até a segunda turtle, no lado da turtle, deixando o ADC mais solto, mais sozinho pra poder farmar. E normalmente, quando você monta esse tipo de composição, esse tipo de estratégia, pra poder colocar o soldado no lado da turtle, pra fazer a inversão do tanque até a turtle, deixa o ADC sozinho, você vai colocar na sua comp um AD Carry do tipo Hyper Carry. O Hyper Carry é aquele ADC que tem o early game fraco, mas tem o late game regaçador. Tipo uma Eritel, tipo uma Carry, tá bom? Tipo um Cloud, que perde um pouquinho no late game, mas ele regaça muito se ele conseguir ficar free farm ali na terceira turtle, tá bom? Então, essa é a ideia de você usar um soldado desse gênero, desse tipo. Porque você vai fazer com que seu ADC fique mais sozinho no early game, pra que você cumpra o papel dessas primeiras batalhas, dessas primeiras teamfights ali na turtle. E depois você vai colocar esse AD Carry na terceira turtle, e aí sim o jogo vai virar um snowball ferrado pra cima do seu time. Você vai conseguir ter muita vantagem de jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha entendido o objetivo dessa estratégia de jogo, dessa rotação, desse papel de soldado, tá? Ele não vai ficar batendo em torre, ele vai estar participando ali das teamfights, das turtles, porque é muito importante a útil desses soldados aqui pra garantir objetivos, deixando o seu ADC sozinho, pra que ele se torne muito forte pra terceira turtle de preferência, se tornando o famoso Hyper Carry, que é a ADC que estoura o late game, mas tem um early game bem ruim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo ajude muito vocês, espero que vocês gostem de verdade, e se gostou deixa o like, comenta o que você gostaria que eu fizesse no próximo vídeo, tamo junto, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!